O pobre Davidson Figueiredo mal conseguiu curtir o cinturão recém-conquistado e já está tendo que tratar do seu futuro. Isso porque a discussão que fervilha no momento é quem será o primeiro desafiante do novo campeão peso mosca. Bom, nesse caso específico, se tratando de uma categoria que por muito pouco não foi extinta, acho que os envolvidos devem levar em consideração o lado comercial ainda mais do que o normal. Porque por mais que o Davidson, no longo prazo, possa sim virar o campeão dos sonhos do Ultimate para a divisão até 57kg, brasileiro, ativa mercado importante, brutal, nocauteador, jovem, completo, o cara que joga de guarda baixa, explode os adversários com toques singulares e sequer pisca quando é golpeado, parece um mini exterminador do futuro. Por outro lado, na ponta do lápis, hoje, ele é o campeão mais desconhecido que a empresa tem entre as 12 categorias de peso. E claro, ele está chegando agora, nem foi exposto às massas ainda, isso é um trabalho de formiguinha que demanda tempo. Mas repito, nesse caso, Davidson precisa de um parceiro de dança que o exalte, sublinhe suas qualidades. E o cara é malandro, sabe muito bem disso, tanto que na primeira oportunidade que teve, já desafiou Henry Serrudo. O CCC, como a gente sabe, não perde uma chance de chamar atenção, e no próprio sábado mesmo, já rotulou tanto o Davidson quanto o Peter Ian como campeões interinos. Mas aqui entre nós, vocês acham mesmo que o Serrudo deixaria a aposentadoria para bater um peso, que no MMA ele sempre teve muita dificuldade para bater, contra o cara que lhe traria menos retorno financeiro e ainda por cima ofereceria risco alto? É óbvio que não. Aí hoje, o Brandon Moreno, apelidado de O Bebê Assassino, fez um desafio estranhíssimo no Instagram. Abre aspas. Não precisamos de mais guerra nesse mundo, precisamos de amor, e eu tenho muito amor para te dar, Deus da guerra. Nos vemos em breve. Davidson não ignorou um dos principais desafiantes da categoria e respondeu na conta do cara. Abre aspas. Você vai ter muito amor no primeiro round. Esteja preparado para lutar comigo em novembro. Perfeito. Postura de campeão, matando no peito, próximo da fila, sem nenhuma cerimônia. O mexicano, de fato, merece a oportunidade. Vem de três vitórias e um empate nas últimas quatro apresentações. Mas, insisto, o peso mosca inspira cuidados, e Davidson vs Moreno carrega, quem sabe, um fight night. E mais, Moreno não é o desafiante incontestável dessa divisão. Há um debate em curso se o russo Askar Askarov, que bateu o Alexandre Pantoja no último sábado, e está invicto em 12 lutas, não mereceria mais. Um é o terceiro do ranking e o outro é o quarto. E olha que interessante, eles já se enfrentaram e terminou com um empate. Eles que se resolvam e desse casamento, aí sim sai o desafiante número um incontestável. Ao meu amigo Guilherme Cruz, do site MMA Fighting, Davidson, disse que está com fome. E se tiver qualquer tipo de embrólio na categoria, ele topa até subir para o peso galo. Mas há uma solução ainda melhor no próprio peso mosca contra adversário extremamente popular e que vem de vitória. Falo do ex-campeão dos galos, Cody Garbrandt, que já havia dito que bate 57kg sem nenhum problema. E ontem, o repórter Brett Okamoto, da ESPN americana, garantiu que Garbrandt vê com muito bons olhos desafiar o Davidson pelo cinturão dos moscas. E essa aqui sim, é uma situação de ganha-ganha, boa para todas as partes envolvidas. Até os jovens Moreno e Askarov, de 26 e 27 anos respectivamente, ganhariam uma quilometragem importante dentro do maior evento do mundo. O UFC, por sua vez, ganha a maior luta entre pesos moscas que poderia fazer no momento. Já o Garbrandt ganha um caminho expresso para o cinturão. Não que o Davidson seja fácil, mas dessa forma, com uma rodada, ele pode chegar lá. No peso galo, na melhor das hipóteses, ele teria que passar por Marlon Moraes e Peter Ian. E Davidson recebe na bandeja um garotão com 2.4 milhões de seguidores só no Instagram, podendo sugar toda essa popularidade. Para mim, não tem nem o que pensar, o foco é nele. Davidson, mire em Cody Garbrandt. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o Deus da Guerra deveria fazer? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje chegamos a 200 mil inscritos no canal do Seixo Round no YouTube, uma marca muito importante, muito significativa para qualquer produtor de conteúdo. Eu, de coração, agradeço muito a todos vocês e o que eu posso fazer aqui para recompensá-los é garantir que nos próximos dois meses, até meados de setembro, haverão muitas mudanças aqui no canal do Seixo Round. Sejam mudanças estéticas, sejam mudanças de conteúdo e eu espero que vocês gostem. Então, eu estou trabalhando pesado aí para dar uma incrementada no canal, porque vocês merecem. Ontem, eu falei sobre a melhor geração de campeões que o UFC já teve. Muita gente acha que foi aquela era dourada de 2013 e eu argumento que pode ser a atual. Eles conferem tudo clicando nesse link aqui do lado. Fechado? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos e até a próxima.